Eu acho que aqui tinha um negocinho de vinho Ah, juro? Olha lá, vai ver lá então Prouxo Fala galera, murchou disponível Estamos aqui pra mais um vídeo, galera No vídeo de hoje tá aqui um prazer pro canal mais um vídeo Com a coelha Não sou eu Não, não, não Nem é, não, não é você Não, não é você Galera, seguinte, muitos comentários Dizendo pra eu trazer essa coelha Pra cá Eu acho que talvez seja por isso sim Não, não Vem comigo Enfim, galera Vamos lá, né, vocês estão ligados que com a coelha é bem easy O negócio, então é só a gente Easy também não, né filha Vai, ó Seguinte, coelha Você já sabe como jogar? Não, né? Não Tá, é o seguinte, hein A gente tem aqui o How to Play, né Que diz assim É mais ou menos assim Cada um tem uma área Tá no mundo E daí você tem que craftar um item Beleza? Um item que ele vai falar Por exemplo Você tem que craftar uma crafting table Aí tem uma árvore na tua cabeça Tu pega a madeira e crafta Quem craftar mais rápido ganha Entendeu? Beleza Agora Olha A gente vai vir aqui e vai escolher as cores Eu sou o verde Como sempre E você vai ser Que cor é essa? Eu quero ver Eu quero ver Tá, agora a gente aperta aqui Beleza Tá vendo ali no chat que apareceu o torch? Tá, agora pega a madeira E aí a gente tem que craftar uma tocha Entendeu? Ah, entendi Que fácil Bem fácil, bem fácil Vamos ver se você ganha em de mim Ou se você vai perder Como sempre Ah, entendi Ah, agora eu entendi Ah, agora entendi Ah, muito bem, Coia Muito bem Muito obrigada Parabéns pra você Você realmente merece Vamos lá, galera Ah, eu sempre mereço Vocês estão ligados que a multi é a multi, né Então A multi é a easy, né Vamos ver, então Me chamam de multi Que é o BR, tá ligada, né Coelha E me chamam também da menina Que ganhou da coelha já o primeiro Sério? Sério que você já fez? Como assim? Pega os blocos, Coelha Pega os blocos Pega os blocos O que eu tenho que fazer agora? Só pega todos os blocos E olha pra cima depois Depois que tu tiver pegado Pega os blocos Tu olha pra cima pra ver O que que tem lá Tá bom Ou se tu estiver muito curiosa Tu pode olhar agora E daí tu perde tempo e eu ganho Ah, não Obrigada Ah, tá bem Ah, então tá A gente podia trazer outra série De linha de chegada, né Só que É, concordo Não é uma linha Mas daí ia ser outra coisa De chegada Pois é Alguma coisa assim Porque foi bem engraçado Isso, alguém tem que aceitar Não é mesmo inscritinhos Não é inscritinhos Vocês querem outra série com a coelha? Digam sim ou não nos comentários Sim Ainda quem quer uma série com a coelha Levanta a mão Levanta a mão Tá ligado Os caras mandam sprint Com a mão levantar Vai galera Ó, falta aqui só esses bloquinhos agora E daí coelha Só sobe coelha Faz uma tower De blocos Ó, já acabei Vou subir Vou esperar a coelha Pra não ficar injusto Nossa, nem me esperou Não, beleza então Tranquilo Tu viu que tem que craftar um rei dele Que é o feno, né Tem um feno? Feno, aquele de Que são Acho que são nove Trigos, sabe Aham Então, agora quando chegar em cima Tu vai ver o que tem aí Daí tu vai fazer o triguinho Mas eu vou ganhar Porque eu sou muito boa nesse jogo Entendeu E quem ganhar cinco Ganha Ai, droga A coelha pegou antes A coelha pegou antes Pera Quebra, quebra Aqui, ó No meio No meio tem a craft No meio tem a craft Vai, craft Não Não, bugou Bugou, bugou, bugou Não 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 E agora? Agora é um intento man table Caraca Não é possível Que a coelha Ah, eu não sei fazer isso Claro que sabe Não Mentira Não, eu não sei fazer isso Ah, tem um bom Que tem no bom Pega a madeira Aí tu faz Faz uma picareta Esses bagulho tudo aí E daí tu tem que pegar Diamante Obsidian Caramba Que negócio complicado É não A vida é complicada A coelha Liguei Disse que você faz O couro é pra fazer o livro Entendeu? Porque daí tu vai pegar a sugar cane E vai fazer o livrinho lá Entendeu? Eu tô dando uma colher de chá pra coelha Porque a colher de chá É uma boa coisa pra dar É que normalmente É que normalmente A gente Youtuber Igual eu A gente não joga Assim Entendeu? Ah, eu entendo Entendo De criar fitar E quando é Tipo bingo A série da Bibi A gente fazia Mas a gente Tinha o craft do lado Ah, entendo Entendo É que vem dos HGs Você sabe, né coelha Você sabe que Vem aí dos HGs e tal É Exato Dos passados Sombrios Dos passados Sombrios Do HG E daí, ó Coelha Tem que pegar ferro, miga Tem que pegar ferro Depois de pegar ferro Olha, tu vai craftar Uma picareta de Ferro Entendeu? Olha que magia Tu vai craftar uma picareta de ferro Com ferro, coelha Nossa 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 senhora Eu fiz a descoberta do Bulareta agora Ó Cadê você, coelha? Eu não tô vendo você não Pelo que eu tô vendo O Gag ganhou de você? É, o Gag ganhou de mim Três vezes Mas ali não aparece o meu Porque o meu foi Em 5 a 0 Entendeu? Tira só papo Eu não vou Não vou declarar nada Melhor deixar No ar, né? É Concorda Vai, vai, vai Vai Beleza Peguei, coelha Peguei Craftita já aqui A picaretona de The Iron E agora? Pera, nem tô achando um Iron Achei Meu Deus Uma descoberta Uma descoberta Tem um Iron aqui, cara Boa, coelha Obrigada Agora já faz a picareta de diamante Aqui, galera Ó Agora já faz a picareta de diamante Aqui, ó De pedra, tá ligado É sério? Não, eu já tô pegando obsidian aqui Ah, beleza Então eu já perdi Já declaro morte aqui A menina também é viciada, gente Eu não Essa é a minha desculpa No cry, no cry No cry Sem cry Aqui tem diamante Tem diamante? Diamante Diamante Gente, ó Diamante é um novo minério Que eles adicionaram no Minecraft De acordo com a coelha Ai, esqueci de obsidian Droga É De acordo com a coelha O diamante Foi um novo minério Que eles adicionaram O crafting dele Inclui uma mão De pessoal Entendeu? Por isso que eles chamam de diamante Entendeu? Oh, pera Eu não sei nem Pra você ter noção Meu nível Eu sei que Qual é os itens Mas eu não lembro Como é que faz um Um Eu tô falando sério Tá bom Tudo bem Desculpa Vou parar de É, tipo assim, ó Olha, deixa eu ensinar Como é que faz Coelha Tu faz assim, ó Deixa eu ensinar Como é que faz Assim faz Beleza Muito obrigada E viu, Muti? Mutsarela 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 E agora O que eu preciso fazer? Um daylight sensor Que é? Um sensor de luz solar Beleza Que porra Que isso, mano O sensor de luz solar Coelha É um sensor E ele 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 é sensível A luz solar Tem luz solar Não, mentira É um sensor Que tu grafita com 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 Eu não sei Como é que grafita Coelha Temos uma situação aqui Eu não sei Grafitar isso, não Eu acho que eu já fiz Um episódio FastCraft Grafitando isso Olha lá Olha Escutem Escutem A prova do crime, galera Ela que é menina Ela rouba as coisas Não, pera Me fala como é que faz Também Porque não vale Isso daí não, viu Não, então pera Para de fazer as coisas aí Tá, parei Vou parar Estou teste Estou teste, não Estou aqui Eu estou parada Aqui, coelha Só vai Como é que faz Nossa, então ela era Até para buscar algo Como é que faz Não, pera É que eu procurei uma Aqui A gente precisa de vidro Vidro? De Aham Continua De vidro, madeira E aquele negócio Que a gente encontra no Nether Quarto É isso aí mesmo Tá Tá, beleza Vai, vai Só vai então Caraca Estou bugando aqui Os controles Do Minecraft Nem parece que eu jogo Minecraft Ó, vai Pega quarto aí Eu estou bugando Como assim, velho Como assim, coelha Me conta mais sobre isso aí Ah, então Doideira Vai, vai, vai Galera Vou fazer a fornalha aqui Antes da coelha O objetivo é fazer a fornalha logo Para a gente ganhar da coelha já E daí a gente encerra o vídeo Entendeu? É sério Não, mentira É cinco É cinco Que tem que coisar É cinco Eu já ganhei duas, miga Quanto monte? Quanto monte Quanto monte Mas como é que eu conecto essa coisa aqui? Eu não estou entendendo Pera São três São três embaixo madeiras Daí tem dois negocinhos É É madeira pela metade Tá, beleza Vamos ver então aqui São três vidros, né? Uhum Tá, entendi Vai, galera Vamos ganhar da coelha Vai Eu sou, eu sou Café com leite Eu não faço isso Oi, oi Que tronta Que tronta Que tronta É da hora aí Para de Ai, senhor A gente vai aqui, galera Para mais uma vitória Opa Não é assim Como é que é então? Como é que é então? Ah, não Coelha Você está me tirando Eu tenho que pesquisar isso aqui Day Light Coelha, vai logo Oi Vai logo, coelha Eu estou pesquisando as coisas aqui, coelha Até Se tu não conseguir Tu é Tu é muito easy Eu acho que alguém descobriu como é que faz Sério? Vai, corre Corre, monstro Vai, vai, vai Não 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 Está empatado Eu não admito isso Eu não admito empatado Não Senhor Empatado? Está empatado? Vai Empatado? Vai, monstro Você disse que é empatado O que eu tenho que fazer aqui? Não está vendo ali no chat? Fishing rod Tá, o que é isso? É uma varinha de pescar Ah, beleza Só faz coisa que eu não sei fazer Tu não sabe fazer varinha de pesca? Não Eu lembrei já Ai, eu te amo, coelha Sério Parou Ok, parei, parei Desculpa, me perdoa É que realmente Realmente é engraçada Como você Ai, meu Deus do céu Eu caí no bagulho aqui, gente Que isso Que isso Isso aí é roubo Isso aí é roubando A cabeça da multi Vai Vai Como é que faz? Gente, eu estou crachado no meu cérebro Não sei o que está acontecendo aqui Pera Ai, meu Deus Boa, cai mesmo Vai, galera Vai, galera Corre, monstro Não grafita essa coisa Coelha Nossa, quase queimou Ah, tá Vem, monstro Ah, não Vem, o que tem que fazer aqui agora? Repeater Agora fala assim Eu não sei Ah, o que é isso? Coelha, para tudo Coelha, para tudo Para tudo Para tudo Para tudo Porque, sabe por quê? Porque a gente vai deixar o resto dessa aventura Para o próximo episódio Tira, foi aqui Foi aqui Galera, acho que esse vai ser o vídeo de hoje De Fast Craft Se vocês querem a continuação desse vídeo Deixe seu like O tapa no dedão aí embaixo Beleza, galera? Para eu saber se vocês querem ou não Né, coelha? O Bezbo Isso mesmo E galera Uma dica aqui de passagem A Coelha Ela trocou o canal dela, beleza? Então, dê uma passada no canal novo dela Que, por sinal, já está com 100k E aí vocês Eu não sei por que eu estou falando isso, né? Mas tudo bem Quem precisa de ajuda sou eu Não, mentira Mas, galera Ela trocou de canal Então, para quem não sabe Ela trocou de canal Então, está aí na descrição O canal novo dela, beleza? Então, vocês acessem lá O canal novo dela, tá? Meu canal novo E é isso, galera É mais ou menos isso Minhas redes sociais estão na descrição também do vídeo O meu Twitter O meu Instagram E o Snapchat, tá? Twitter Eu sempre falo Twitter Mas, de boa, galera Então, é isso Dá um beijo, coelha Abraço Até a próxima Falou